Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 15 de novembro e seguimos juntos aqui no nosso Diário da Misericórdia acompanhando os parágrafos maravilhosos do livro de Santa Faustina. Hoje nós vamos ler dois versos do parágrafo 1629. Sou uma hóstia em vossas mãos, ó Jesus, meu Criador e Senhor, silenciosa, escondida, sem beleza e nem graça, porque toda a beleza da minha alma se reflete no interior. Sou uma hóstia em vossas mãos, ó sacerdote divino, fazei de mim o que vos aprover, sou toda submissa à vossa vontade, ó Senhor, porque ela é a delícia e o ornamento da minha alma. Veja que coisa bonita, né? Ela estava se oferecendo a Jesus, assim como Jesus se oferece para nós na hóstia, ela também quer dizer para ele, eu também sou uma hóstia para você, eu também estou me oferecendo em sacrifício, hóstia é sacrifício, né? E aí ela fala, fazei de mim o que vos aprover. Será que o meu coração e o seu estão assim tão preparados como estavam de Santa Faustina para que Jesus realmente faça a vontade dele em nós? Que a vontade dele reine em nós. Vamos desejar esta vontade e dizer para ele como disse Santa Faustina, fazei de mim o que vos aprover, sou toda submissa à vossa vontade, ó Senhor. Faz em mim a sua vontade, Senhor. Jesus, eu confio em vós. Amém.